Música Estou sozinho no furgão Agora é que eu O beijo está carregando Vai aparecer Não, isso aqui não Não, esse aqui não conta não Esse daí a gente não sabe nenhum Não tem nenhum report Foto Sal Então ao invés de levar o livro Eu vou levar o sal Depois o Alta pega o livro Pegou a chave? Peguei Alguém já procurei o quadro de luz? Ou é aqui na frente ou lá na garagem? Já tirei foto de um dos bonecos Já tirei foto do boneco na entrada Está dando três e pouco aqui na... Está dando cinco graus Não está aqui naquele lugarzinho não Pode estar lá em cima Escutei passo aqui em cima Ah, então vai estar no sótão Achei, achei... Escutei passo aqui em cima Esse banheiro aqui está 3.2 Eu escutei choro De novo Choro? Até desligui o Chrome Para ver se é isso mesmo que você está escutando Olha o osso está aqui na garagem No chão Caralho, eu estou com a câmera aqui Eu vou e aí tirar foto Tem um tablado de borracha Gente, eu estou achando que é... Eu estou achando que é um fantástico É um poltergeist Está muito ativo Tipo, teve um choro Daí barulho de coisa se mexendo 3 graus aqui em cima Banheiro Eu peguei uns 3, uns 5 Mas é que eles meio... Sei lá Passa e some, sabe? Ah, isso aqui está constante Aqui no corredor No hall aqui em cima Está 4.8 Oh, 7 graus Eu estou... Nesse último quarto Não é esse último quarto não Sobe no... Tem porão? Nesse caso aqui tem, né? Deixa eu ir lá em cima Tem sótão É, sótão 4 graus aqui Ah, ele abriu a... Ele abriu... Torneira 3 graus Ele abriu a torneira Que está aqui? Abriu uma torneira aqui Acho que é onde o japonês está entrando Água suja Ah, eu escutei passo Então, eu escutei passo por aí também Então, foi aí perto que eu tentei o choro Eu achei muito estranho Falta de luz Ligou a luz? Vou ligar em 3, 2, 1 Ligada Vou ligar a porra toda aqui Porque ele está Tá, não é aqui em cima não, viu? Não Temperatura aqui em cima está boa 9, 9, 9... Boa mais ou menos, né? 6, 8, não... Temperatura boa, né? Não, aqui é 10, 10 graus Tá frio pra porra Ele mexer em porta Então... Lá na entrada estava 4 graus já É, mas foi aqui que a gente tem o banheiro de choro, olha, nessa parte Nessa parte aqui É, nesse banheiro aí que ligou a torneira O japonês já tirou a foto, né? Já, eu já tirei ela Passo aqui Mas está 8 graus Tirei foto dele É, eu também Ele passou na minha frente Aqui mesmo? Aqui ele está te encoxando, né? Na minha foto ele estava na minha frente Eu estou saindo, vou pegar o livro O que mais que eu pego? Câmera Onde que eu pego a câmera, qualquer coisa? Vou pegar um livro e uma câmera, então Eu joguei o sal lá embaixo Ah, esse aqui já pegou o livro, né? Ou não? Não, não, eu levei o sal em vez do livro Porque a missão era sal Ah, tá O que está aqui em cima, entendi, entendi Já foi alguma das coisas que a gente precisa? Duas, né? Foi quase... Como é que não foi o evento paranormal? Não, 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 não O bicho apareceu em cima de mim e não contou É que ele tem que jogar alguma coisa Acho que é bom que eu tomo uma pílula, né? A gente está uma bosta Ah, a gente está de boa Não, não, toma Bom, vou levar agora... Nossa, a bosta aqui não precisa mais Estou levando os dois crucifixos Ele já pisou ainda, não precisa Estou levando a... Estou levando a MF Estou levando... Estou levando o livro e câmera Livre de câmera Eu ia levar... Eu ia levar o ultravioleta Mas eu vou levar o... Caralho, aqui Spirit Box Ué, cadê a luz? Não, que casa medonha, né? Quem é que deixa as luzes assim? Ele pisou no sal já aqui É, já contou a missão MF quanto? Dois só Ele escreveu no livro? Vem aqui na porta Ele está andando aqui, ele acabou andando aqui É muito bom ficar perto dele aí não Porque senão eu vou ficar perdendo... Sua idade à toa aí Estou tentando deixar o MF... Estou aqui? Olha assim Olha assim Que porra Dê-nos um sign Onde você está? Eu mandei Steven, falei Steven e não apareceu Não, não me respondeu Steven, Steven Brown Vou pegar a impressão digital Ó, já vi orbe aí, tá? Orbe? Orbe, orbe Já tá com o MF lá, sensor de movimento não preciso Estou levando um pintão desse roxo e a lanterna roxa Vou levar mais um Vou levar Levar outra câmera Como é que não vai precisar de outra câmera? Já descobriu o que a gente quer descobrir Vou pegar outro pintão roxo, então Como eu voltei aqui, que era mesmo o que vocês estão levando e o que falta? Estou levando os dois pintão roxo, a lanterna roxa E... Esse aí que a gente está levando MF já está lá, Livro já está lá Orbe a gente já pegou Spirit Box já está lá também? Spirit Box está lá também Só, a gente não pegou temperatura negativa, né? Você tem que ficar de olho lá Se der temperatura negativa, mas o termômetro está lá A gente vai ver pelo... Você também vê pelo... Sai de fumacinha na boca Ou é o menos pior pra... Pintão roxo Mais um livro só pra garantir Impressão digital aqui já Ó Quem tem câmera aí? Vou tirar foto Tem uma câmera aqui do lado Tinha uma câmera Tinha uma câmera lá na entrada que eu guardei Ela está sem foto Ela está sem foto Tem impressão digital Orbe fantasma Sem escrita Tem uma... Tem uma carga aqui de foto Estou indo aí pegando Não, não, só... Brissão, é... Pôtergast Eu falei pra vocês que era Pôtergast Caralho, já deu tudo? É porque o... Esse daí era bem único Faltava só o Spirit Box Só que é o único que tem Fingerprint e Ghost Orb A gente só não viu o evento paranormal então, né? Ah, eu tirei foto de impressão digital Pegada Fantasma Interação, interação Não, ó Fingerprints e Ghost Orb Pode ser Spirit Box ou Freezing Temperatures Aqui? Aqui? Não, aqui já deu... Não, aqui já deu... Aqui já deu... É, aqui já deu... Putergast também no site Ah, deixa eu ver... Ah, aqui... É, putergast Vocês estão miseráveis Um membro da seguinte... Não, 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 não... Nós vamos fazer isso daí Ou já partiu para o outro Que já foi fácil Não, não, não... Pegava dinheiro Pera aí, o cara aí Deixa eu ir para trás, se fudido Eu nem marquei que a putergast Já ia fechar a porta aqui Boa Pronto Já está marcado aqui, pode ir Pode ir, Fife? Pode É muito feio É muito feio Tentei agachando no chão ali Ficou olhando no chão Ele bate a testa no chão, parece Não sei O Fantasma O Fantasma era um Poltergeist Fantasma Novos jogos do Xbox Game Pass Encontram... Só tem dois Retaliação Por parte das fãs Por quê? Então eu vou ler aqui Blá, 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 blá Monster Hunter World Só Monster Hunter... Ó, entrou Monster Hunter World Falconeer Ghost of a Tale E Project Winter Só Monster World... Eita Monster Hunter World Foi para a versão Cloud Lá Project Winter é um jogo novo Mas não é Headliner Nem AAA O... A... Estou falando que os caras não estão colocando muito jogo AAA High Budget Essas paradas E os caras estão falando que eles estão, tipo, estão perdendo, tipo, não tem Among Us, sabe? Tipo, uns joguinhos bestos, assim. Acho muito louco, né, velho? Porque é uns bagulho que, tipo assim, não existia Game Pass, né? Aí agora tem, aí você paga lá e tem 500 jogos. Aí os jogos são, aí agora, mano, que merda. Tomar no cu, esses jogos são lixo. Mano, nem tinha antes, velho, tipo. Ainda tem 500 jogos, porra. Os caras começaram com baixaria de dar jogo de graça, agora quem não dá... Ah, os caras dão jogo ruim, não sei o quê. Tipo, mano, os caras estão dando, velho, se fuder. Pronto. A licença, crucifixo, eu tô levando o crucifixo. Licença, crucifixo, motion sensor. Levei o crucifixo, já. Então, ao invés de levar o livro, eu vou levar a motion sensor. Eu guardo essa casa. Eu gostei que a gente acabou de entrar. A gente acabou de entrar, eu escutei o passo. Vocês estão vendo a porta, ou ele que tá fechando a porta, Cass? Eu abri aqui, eu tô lá embaixo. Eu abri aqui, eu tô lá embaixo. 3 graus aqui na cozinha. Aqui tá 4 graus lá embaixo. Lembra a primeira vez que a gente jogou, que um carro disparou o alarme, e a gente não conseguia fazer o carro parar? Quantas vezes já. Não, mas foi a primeira vez que eu lembro disso. E agora, toda vez que paga a chave, nunca mais acontece. É porque você paga a chave. Já sinto a luz, tá? Opa, ele jogou alguma coisa em algum lugar aqui. Eu ouvi você jogando coisas, rapazinho. Não tem luz aqui embaixo, nessa parte? Estranho, ó. Eu não vi aonde, mas eu ouvi. Zero graus. Sustando. Zero graus aqui, libidão. Um grau. Aonde? Aonde? Na onde? Aqui, ó. Na cozinha. Na cozinha. É, deu um grau também aqui no corredor. É, eu ouvi ele jogando alguma coisa aqui. Eu fiquei procurando, eu não achei o que ele jogou. É, eu tô achando que é aqui, ó. Aqui, ó. Tô dois graus aqui onde eu tô. Zero graus aqui. Zero graus aqui. É, tá um aqui. Aí, aqui dentro da lavanderia, dá seis, entendeu? Aqui no lavanderia. Hello. Hello, are you here? Acende a luz aí. Já acendi. Pronto. Hey, little garçon. Come here. Ó, deu negativo aqui, ó. Deu negativo aqui. Negativo. Onde? Onde eu tô parado aqui? Com menos 1.3. Dois graus. E onde é que você tá parado? Eu não tô te vendo, cara. Pode estar os itens no chão aí, logo na entrada. Dez graus. Nove graus. Na entrada? Eita. Fudeu. Ele abriu aqui, ó. É, tá... Tá... Menos dois graus na cozinha. Na cozinha? Mas o japonês pegou não sei quanto ali na sala. E agora? Eu acho que... Aqui. Vou pegar umas coisas. Vou levar o split box e o... TMF. Seren 10 tá relativamente alta ainda, pro tempo que a gente passou aí, eu acho que do lado dele. Hello, can I talk? Where are you? Hello? Hello? Where are you? Did you kill? How old are you? Hello? How old are you? Atividade zero. Meq? How old are you? Hello? Where are you? Deixei uma câmera na sala e uma câmera lá na cozinha. Vai que, né? Eee... Que mais? Tem que levar... MF já tem lá, né? Já, né? Já. Smurdy sticks, né? Pra quem a gente não sabe onde ele tá direito. Bosta. Não adianta levar. É, como o Ultim Center, a gente pode ter certeza de onde ele tá. Por que que deixou duas câmeras na sala, hein? Não, deixei uma na sala e uma lá na cozinha. MF. 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 Dois. É, ele tá aqui, mano. Tô, tchau, tchau. Alguém fala com ele, tento falar. Hello. Are you here? É, deu tempo em retorno negativo agora. Ó, tá vendo um batinho. Deixa marcado. Dê-nos um sign. Turn off the lights. Eu vou pegar o crucifixo. Já tá aí. Nada. Cagou pra mim. Pegar a luz negra. Não, ok. Não preciso. Estranho que o sensor não pegou ele na cozinha ainda. É, aparentemente não tem arbo de fantasma. A gente não tem certeza se ele tá ali, né? Nossa, estranho. Tem uma semidade de ninguém baixou ainda. Ó, impressão digital aqui, ó. Será que ele tá no banheiro? O banheiro piscou. Ixi, pô. Coloquei no banheiro. Coloquei o negócio no banheiro só pra garantir. Alguém tirou foto? Não? Ah, ainda não. Peraí. Cadê a câmera? Tá aqui. Vai. Pronto. Give us a sign. Are you here? How old are you? Give us a sign. Ele tá no banheiro mesmo. Qual o nome dele? O nome dele é Thomas Jones. Thomas Jones, are you here? Thomas Jones, are you here? Tá no banheiro? Esquece. Thomas Jones, are you here? Ah, filha da puta! Tá no banheiro. Eu falei pra vocês que estão no banheiro, porra. Tá no banheiro. É muito pequeno pra você fazer essa porra aí de aparecer, ô caralho. É muito pequeno, de asa. Não, o trem não vai atacar agora. Mano, porra. Cadê o outro crucifixo? Tem dois no banheiro, já. Não, deixa um pra cá, na porta. Ah, já colocou. Can you talk? Can you talk? Ah, nada detectado. Deixa eu ver se o Smudge Seek foi e o Motion Sensor. Ah, Motion Sensor não foi, porra. O bicho tá... Só faltou o crucifixo. Um espaço de um metro quadrado ali. Só faltou o crucifixo. Pô, eu coloquei a câmera lá dentro também. Se alguém puder apagar a luz do banheiro, pra ver se tem orb. Já apaga. Já apaga. O banheiro tá apagado. Tá apagado? Caralho, tá claro pra porra aqui? O banheiro tá apagado. Apaga de fora, então. Que tá muito claro aqui. Pra cozinha, sei lá. A água tá suja aqui. Quem tiver... Cadê a câmera que tava aqui? Tô levando mais uma câmera aí. Tirou a foto? Sim. Você já é uma foto fantasma? Não, eu tava com o... Tomas, show myself. Apagou a luz de fora? Hello. Apaguei. Caralho, tá com a hora pra porra ainda aqui, mano. Onde você está? Você ouço de ver orb. Ele escreveu no livro? Onde aí? Não. Mas ele pisou no... No chão, as pegadas. É, fingerprints a gente já pegou e também freezing temperatures, né? Sim. Só pode ser banho shield ou wraith. E o que que pode ter? Pode ter orb? Ah, ele respondeu já. Já falou. Já falou. Truth box. Ou wraith. Espírito box. Agora tem que impedir de caçar. Impedí-lo de caçar. É um wraith. Deixa eu ver aqui. Sim, é um wraith. Como é que tá minha... Estandado dele? Caralho, fiquei falando com ele de reto e ele não... Não ficou nada? Tomas Jefferson. Eu falo que o wraith, ele não pisa no chão, então... Eles não podem ser arrasteados dessa forma, porra. É que não deixa pegada. Não quer dizer que não pisa no sal. Ele quase nunca toca o chão. É, esse aqui tocou em tudo. Olha aqui, ó. É, é... Não, é porque eu acho que isso eles arrumaram no patch. Tipo, ele pisa agora, mas não deixa... Mas não deixa pegada, sabe? Se eu usar a luz negra, aí você não vai ver pegada. Só cuidado que o wraith atravessa a parede, tá? E aí tem uma reação tóxica sal. Ele não vai... Puta, ele não vai caçar com os... Caralhada de sal e... Luz com os fixos. Só se ele der spawn fora dali, aí fudeu. Ele ainda atravessa as paredes. Vira o Juicy, Vira o Juicy, Vira o Juicy. Ele fala com todo mundo Voltei, vê se vocês querem falar com ele, vê se eu não queria fazer Vê se contou ai, não, ainda não, ainda não A atividade ai ta zero a um bom tempo já 4 agora, 3, 4, 3, 4 de novo, ta oscilando ai, 3 e 4 2, atividade 3, zero Hello, hello I'm scared I'm afraid of a ghost Os 3 sensores reativou ao mesmo tempo Ele tava pra cima da porta e foi pra banheira, pra pia Atividade ta 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0 Thomas Jones Thomas Jones, talk to us Thomas Jones, talk to us Thomas Jones, where are you? Thomas Jones Thomas Jones Thomas Jones O que você sai? Não contou ai, Bruce? Ele apagou a luz toda Não Não contou? Posso Vamos ai Rafa vai ter que sair as 10 Vamos O mundo já marcou né? Sim Um Um right Ele é um cara certo, é um right Pois, os wrongs não fazem um right Capão Hello Oi Pode ir Pode Pode A gente A gente colocou os sensores também igual o cu né velho Você colocou Eu coloquei um lá dentro A gente Você colocou A gente Aqui é um time cara Não tem essa de você Eu coloquei um Eu coloquei A gente colocou Eu coloquei um Não Não A gente colocou os 3 desse jeito ai Não Eu coloquei um Mano Não é assim que funciona né Por isso você vai ser comido pelo fantasma Eu coloquei um Não овamente Se inscreva no canal. 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 No, no, se inscreva no canal. Se inscreva no canal. O que você jogou agora? Ainda não caçou Ah mano, que salva isso Finga ela mais Que? Finga ela Eu não gosto de ser ofensivo É, mas eles também não gostam que vocês xinguem eles Carol Are you a little bitch? Ai foi, foi, foi Foi Empeça de cansar, pode sair Fala ai Carol Fica com essa porra aqui Fica inclusive que você não cua, aproveita ai A minha ideia foi deixar o fio, falar com sanidade baixa Acho que deu certo O time abandonou japonês, olha Tô com 11, como vocês são cruéis Todo mundo colocou baixinho? Sim Coloquei Caralho também, isso é bom esse jogo Caralho também, isso é bom esse jogo Improximo Com licença Oito Atos 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 Peraí que eu já volto 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 É, ele caçou, só não quis matar ninguém A gente impediu ele de caçar Bom, deu o MF, então, só não deu gosto de event E, porra E a gente não descobriu nada dele Porque eu não consegui nem ver Só tem pra ter negativo Eu não consegui nem ver se o MF deu 5 Cada um de vocês tomam Eu tomei uma É, aparentemente Não tem orbe Caralho, ele subiu pro... Que doido, mano E vocês ficaram zoando ele A gente, tipo, porque achou que ele só tinha passado Só, aí eu falei, ué, ele tá aparecendo demais Ele passou ali, ó O sensor Foi na frente da câmera, e atrás da porta Pô, ele tá tudo lá já Não tem muito que a gente descobrir, só... É Só tentar conversar com ele Ele não tem muito fim de conversa, não, parece Ele escreveu no livro ali? Não, né? Eu não vi, vamos lá Acho que é sábado, não, que eu acho que não é sábado Vamos lá Vamos Espera, alguém leva um smudstick É, então Vamos pegar um isqueiro aqui Bora, Fevo Bora É, não tem nada pra levar, né? Eu vou por esse carro Se quiser levar o sal Se quiser levar o smudstick Ou sal Qualquer um dos dois Caralho, que mal feio Isqueiro Isqueiro? Ô, 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 ô Cadê o isqueiro? Mano, na moral mesmo Eu não acredito que vocês continuarem zoando ele E o cara caçando a gente Mas eu vi É porque eu achei que só, tipo, deu umas piscadas Assim, ele passou Depois eu falei, ué Tá piscando muito essa porra aqui nessa luz Calma aí, meu filho, por favor, viu? Não tem a menor necessidade dessa agressão toda Não escreveu nos livros Não tem impressão nas portas também A gente já porra da luz Só pra ele não Ele ficar desmotivado pra casa Ah, a gente não tá tentando conversar com ele, cara Eu vou conversar Eu o tentei usar duas vezes Duas vezes, é Can you talk? Ele várias vezes, mas não me respondeu Hello Hello Where are you? Can you talk? Oh, é porque o crossfix aqui do meio sumiu, tá vendo? Olha o crossfix aqui do meio do outro É, por isso que deu o impedir de caçar Ele gastou todas as cargas de um Can you talk? Já falo, tentando fazer conversar Can you talk? Hello Hello, my friend Nada detectado Are you angry? O MF não tá indo pra cinco, né? Nada detectado duas vezes, será que é sozinho? Ele tá demorando mais pra pegar, mano Mano, o crucifix sumiu O crucifix sumiu Um deles Não, o outro já foi Cadê o outro? Não, tá aqui, ó Onde? Não tô vendo nada Ah, tá Beleza Agora eu dei Tá muito camuflada Ficou em choque Falei, caralho Ele já sumiu pro crucifix A gente conversando aqui com o maluco Ah, Disney Ouvir pastos Hello Are you here? Hello Are you here? How old are you? Ah, evidência parada normal com o MF já foi Já? Foi tudo já Só falta Já Falta o que? Falta descobrir, né? Descobrir o que que é Falta só descobrir agora O que que é isso, mano? O que que é isso, mano? Cachorros Estou indo fixar a vez pra tela procurando o piloto dos Ghost Orbs Outro livro, né? Tá aqui Ghost White, isso já colocaram os dois aí, mano Caralho Fingerprints não tem MF4 Ele gastou o bagulho Passou com os filhos? MF5 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 Aí, boa Tá, só pode ser Banshee ou Phantom Ele gastou... Eu acho que ele gastou... Eu acho que ele gastou... Tá caçando? Corre, só corre, só corre, só corre Ele tá indo, ele tá indo peraí Ele tá indo com um machado pra cima de vocês Só eu peguei a câmera de cabeça, seu filho da puta Tem pressão digital Eu tirei foto, eu banshee Ô, pode sair Banshee Ah, né? Poucas ideias, mano Agora tava vendo as fotos, daí tá lá Põe a impressão digital que eu tirei É... Lembra uma vez que a gente tava, acho que no asilo A gente demorou tanto tempo, velho Que o bicho começou a caçar a casa De, tipo, 30 segundos E a gente foi, tipo, entrando de sala em sala Até sair do bagulho Sim Foi divertido Eu lembro da escola É, acho que era a escola, sei lá É... Peraí, o que a gente pegou? MF5 Frizing temperature Figuer prints, né? Exato Bom, banshee Clássico banshee Quer sair, gato? A gente pegou três banshees Eu não sei se vocês perceberam Ficou três banshees É, então Eu já marquei aqui Pode sair Tá bem Eu já marquei Tá bem Quem tá na porta Na porta aqui Olha a sanidade de geral 3% FIFO 3% eu Tá, mas tá pouquíssima as ideias Mano, eu não tô vendo quanto de grana eu tenho Quanto de grana eu tenho É, bastante Aqui, eu tô com 12.394 Nossa senhora Tô com 4.600 Mas gente, eu tenho que ir lá Beleza Demorou Saudade de sentir frio O que que é isso? Eu já senti frio Hoje tá gelado aqui Milagre Eu não sei o que eu senti frio Faz tempo que eu não sei o que eu senti frio Poletiba não teve inverno no passado Temperatura mais baixa que ficou foi 14, 16 graus Porra, que você é fio pra caralho já Mano Ah, eu tô level 100 agora Que bonitinho E aí Tchau Tchau Tchau